Olá, acadêmicos! Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Fisiologia do Exercício. Mais um desafio para nós, trabalharmos esse conteúdo essencial, fundamental para a nossa área de atuação, que é a Educação Física Escolar. Espero que nós possamos desenvolver bem esse conteúdo e que vocês possam absorver os conteúdos que serão propostos a vocês. Ela se torna importante porque nós vamos passar a entender o nosso organismo, o nosso corpo e como ele funciona, como ele responde aos exercícios, às atividades, às práticas corporais que nós realizamos. Se já nesse momento em que estamos, de certa forma, sem uma atividade mais intensa, estamos relaxados, estamos em repouso, o nosso organismo já tem um determinado ritmo, pense então quando iniciamos uma atividade e como esse organismo vai responder e vai aumentar o seu metabolismo. Então, é essa a proposta da nossa disciplina em que vamos estar trabalhando com elas, com esse conteúdo. Nesse momento em que nós iniciamos uma atividade física, um exercício, o nosso organismo vai requisitar mais nutrientes, os nossos músculos vão precisar de mais nutrientes, de oxigênio. Entra em cena a adenosina trifosfato, conhecida como ATP, que é responsável por fornecer energia para a contração muscular. Esse ATP vai precisar ser ressintetizado, ele vai precisar ser refeito, porque ele vai passar por um processo de degradação metabólica. Isso se dá de forma anaeróbica, que é quando a gente utiliza a glicose como fonte de energia para a ressíntese desse ATP. Pode se dar também na forma aeróbica, quando nós precisamos do oxigênio e utilizamos as gorduras, os ácidos graxos livres para fornecer energia para esse processo. E conhecer isso é fundamental, não só para a organização de nossas aulas, mas para a orientação de nossos alunos. Hoje a gente passa um processo de aumento na prevalência de obesidade, principalmente entre adolescentes, e nós temos responsabilidade sobre isso. Entender como funciona esse processo. As pessoas desejam um corpo mais bonito, mais sarado, mas é importante que elas entendam como esse corpo pode se tornar saudável. E para isso, a fisiologia do exercício tem um papel fundamental em seus conteúdos. Nós vamos abordar inicialmente fatores históricos, alguns conceitos, primeira unidade, depois vamos passar por uma próxima unidade, onde vamos trabalhar o sistema nervoso, em seguida o sistema muscular. Vamos abordar a questão do exercício e os fatores ambientais. Nessa unidade vocês vão elaborar um texto, vão selecionar um dos temas, como frio, calor, altitude, atividades aquáticas como mergulho e como o exercício se processa nesses ambientes, e vão trabalhar um texto que vocês vão apresentar aos tutores, colocando como que vocês entenderam esse conteúdo específico e de que forma ele pode ser aplicado em nossas aulas de educação física. E por fim, na unidade 5, vamos trabalhar com a fisiologia do exercício e as populações especiais. Pessoas que possuem problemas pulmonares, cardiovasculares, distúrbios ortopédicos, passando até pela questão do envelhecimento. E vocês serão divididos, então, em sete equipes, por seus tutores. E no dia da nossa aula presencial, vocês vão apresentar um seminário para os demais membros da turma, referente a esse tema selecionado para a sua equipe. Vocês, lembre-se que vocês têm um material bibliográfico de referência disponível, o qual vocês devem consultar, ler, estudar. Vocês também, no mapa da disciplina, terão os links de vídeos da internet que vão poder auxiliar também vocês na absorção desses conteúdos. Ao final de cada unidade, vocês vão ter algumas atividades. Lembre-se, elas valem nota e vocês precisam apresentá-las. Terá, então, também a apresentação desse seminário na aula presencial. Então, essa aula presencial, ela não é optativa, ela deve ser, de certa forma, obrigatória, onde vocês terão uma nota, tanto pela apresentação, quanto pela presença e participação durante a apresentação dos seminários dos seus colegas. Vocês também terão disponível um e-book, que serve de auxílio para a compreensão dos conteúdos das unidades. Vocês terão um link de cada unidade para o e-book. E teremos o nosso chat semanal também, às segundas-feiras, às 19 horas, para que vocês possam estar dialogando com o professor na disciplina e tirando dúvidas. Esperamos, então, que vocês tenham um bom aproveitamento dessa disciplina e que possamos caminhar junto na absorção desses conhecimentos. Valeu! Legenda Adriana Zanotto